Após várias crises de convulsão, com o corpo tremendo, Carlos Ailton Machado, 29 anos, buscou atendimento no pronto-socorro da 14 de março. Mas ele foi atendido por um servidor e não por um médico. Ele ainda foi avisado para procurar a unidade básica de saúde, o que deixou a esposa do paciente indignada. A gente chegando na porta do hospital precisando, a gente passou a madrugada toda mal. Chega aqui e você está tratado em qualquer show. Isso é uma baita de uma sacanagem. A gente só é um museu humano, a gente não é bicho. O diretor do PSM informou que o estado de saúde do paciente não era grave. E por isso não pôde ser atendido no hospital, que segundo ele, funciona normalmente apesar da greve. Ontem nós tivemos o primeiro dia de paralisação. Nós fizemos 351 atendimentos. É um pouco abaixo do que se faz normalmente, mas isso mostra que o atendimento está mantido. Aos 55 anos, o irmão de Antônio Santos chegou ao PSM na sexta e morreu na manhã desta terça-feira. Segundo ele, por falta de médicos e atendimento humanizado. O pessoal tem que ser ser humano também. Tem uns casos que tem que olhar, não tem como deixar no stand-by, como que seja, bicho não. Aí tem pessoas, ser humanos ali. Casos como o de Célia e de Antônio não são isolados. Muitos acompanhantes de pacientes denunciam as precárias condições do hospital. Esta dona de casa está com a avó de 103 anos internada. Ela diz que não há médicos e, muito menos, infraestrutura. Sequer água tem no hospital. Nós temos que descer a escada por escada para pegar água aqui. Não tem água lá onde eu estou. Temos que vir aqui, deixar a minha avó lá na cama e vir comprar água aqui na frente. Se os adultos sofrem com a situação, imaginem as crianças. Essas duas avós estão desesperadas. Com hidrocefalia, Daila, de quatro meses, espera mais de 30 dias por um leito para cirurgia. Ela tem que fazer essa cirurgia, aquela salva é de noite. O remédio que eles passam aí, eu faço efeito instantinho. Não demora ela estar de novo. Assim, dou muita dor. Todos esses problemas, aliados à falta de condições de trabalho e melhorias salariais, motivaram a greve dos servidores do pronto-socorro da 14 de março, que já dura dois dias e não tem prazo para terminar. A secretária tem a sensibilidade que o nosso prefeito perceba que hoje é preciso sentar e fazer um planejamento muito mais sério com a 14 e rever essa questão estrutural da 14 que recebe um grande número de populações aqui da Belém e também rever a questão das unidades básicas de urgência. Por que as unidades estão sem condição de trabalho? Faixas, nariz de palhaço e cartão vermelho. Foi a forma que os médicos do Hospital Universitário João de Barros Barreto acharam para chamar a atenção do governo federal contra a medida provisória de número 568, que está sendo avaliada por senadores e deputados federais. A medida reduz em 50% os salários dos médicos. Essa medida provisória, ela reduz praticamente o salário pela metade, vai acontecer isso com o tempo, ela diminui a insalubridade do médico e pior do que isso, ela altera a lei dos médicos já de décadas, de 20 para 40 horas. As condições de trabalho também estão na pauta de reivindicações da categoria. Este médico diz que o corte, o congelamento salarial, é o de menos quando não se tem sequer remédios nos hospitais. A gente trabalha diretamente aqui, a linha de frente do atendimento e percebe que todos os dias as coisas estão se acabando, estão se deteriorando, cada vez mais faltam insumos, medicamentos, faltam materiais, para que a gente possa dar realmente um atendimento de qualidade à população. A paralisação garantiu apenas 30% dos atendimentos do hospital. Apenas consultas ambulatoriais não foram realizadas, segundo o sindicato dos médicos. A consulta da mãe de Rosa foi remarcada, e mesmo assim, ela apoia a categoria. Eu sou de acordo, porque se não for assim, a saúde não vai melhorar nunca. Então, eles se doam, saem das suas casas, eles ficam de dias e dias, de um hospital para outro, para ganhar um pouco melhor. Só que isso não acontece. O salário, você percebe que é totalmente defasado.